Música Salve galera, meus nerds na área, tia Kátia aqui com Denis Ferreira, o diretor da Razer Gold da América Latina, diretamente do estande da Razer aqui na BGS. É isso aí galera, obrigado pela visita, bem vindos. Obrigada Denis. Denis, qual a novidade que a Razer está trazendo com a Razer Gold aqui no estande da BGS esse ano? A novidade é que a Razer está lançando a Razer Gold, que é o crédito virtual para games unificado, para que você agora tenha um lugar só para comprar crédito para jogos, e possa jogar os seus jogos com a facilidade de ter um lugar só para carregar. Então, Crossfire, PUBG, Free Fire, League of Legends, Blizzard, Steam, códigos diversos e saldo você vai conseguir pelo Razer Gold. É a primeira vez que a Razer entra em uma área que sai além de hardware e software. Agora ela está entrando em serviços com a aquisição da Razer Gold. E além da Razer Gold, está tendo um lançamento aqui na feira também, com a confederidade que é o Razer Silver. E o que o Razer Silver vem trazer junto para agregar a Razer Gold? Legal que você comentou, o Razer Gold, que você tem esse cartão pré-pago, você encontra ele na Americanas, na Saraiva, mais de 10 mil supermercados e lojas em todo o Brasil. Você compra o Razer Gold, compra os seus créditos nos jogos que você quer, e automaticamente você já ganha Razer Silver. Você vai acumulando, como se fosse um programa de milhagem. E depois de acumular um certo número, você pode trocar por outros jogos, você pode trocar por desconto em produtos Razer, ou se você tiver muitos créditos, você pode trocar por produtos Razer. Sai totalmente de graça. Ele tem um prazo acumulativo, os pontos ou não? Acho que eles expiram em um ano o Razer Silver. Nossa, dá pra juntar bastante. O pessoal compra créditos em jogos e não tem nada em troca, então por que não ter algo de volta para você? Consegue acumular e conseguir um prêmio mais legal no site. Exatamente. E o catálogo do Silver tem não só títulos consagrados, como também títulos raros, skins, DLCs, que você só encontra no catálogo do Silver. Como, por exemplo, aquele apoio de copo da Razer, que é exclusivo no catálogo do Silver. Você não encontra em loja nenhuma no mundo. Raríssimo. É raríssimo. É bom de conseguir. É disputadíssimo. Onde comprar, você já comprou? Você já falou pra gente nas lojas americanas e tem vários pontos de venda em todo o Brasil. Esses pontos de venda estão em fácil acesso no site para a gente localizar onde comprar? Sim, no nosso site, que é razer.com, e no Razer Gold é gold.razer.com, você tem uma área onde comprar que tem o nome das lojas e você pode encontrar. São essas famosas, americanas, ponto frio, casa Bahia, extra, pão de açúcar. Várias lojas. Onde tem cartão presente, lá vai estar o Razer Gold. Ah, beleza. E outra pergunta, o Razer Gold aqui na PGS, ele está podendo ser feito no estande? Na PGS nós estamos com uma oferta muito legal que você compra o cartão Razer Gold e você gira uma roda de sorteadora e você pode ganhar vários brindes muito legais da Razer Gold. Já está funcionando. E se comprar o cartão Steam, não é uma camisa testinha na hora. Ah, legal. Então, gente, se vocês estiverem aqui na PGS entre o dia 9 e o dia 12 de outubro, passe aqui no estande da Razer e confere a Razer Gold. E confere a Razer Stiff, que está invertido com o cartão de utilidade da Razer. Então, vai ver, isso aqui é meu, ok?